Meu nome é João Guilherme, eu gostaria de saber se os planos de saúde tem que custear os remédios de alto custo. Se o beneficiário estiver internado, todo remédio necessário durante a internação tem que ser custeado pela operadora. Agora, medicamentos para tratamento domiciliar, há dois anos a INES estabeleceu alguns medicamentos, que são as terapias antineoplásicas para tratamento de câncer, que as operadoras são obrigadas a custear para os beneficiários de plano de saúde, desde que, obviamente, exista indicação médica.